Oi povo, amores da minha vida, boa noite gente, e aí do nada eu aqui pra, com esse look brotando aqui, que é esse look bafânico, eu mesmo que fiz uma produção by Ney Lima, esse sapato mesmo é cheio de bíblia, já mostrei você aqui nos anos de stories, eu tô indo ali no aniversário de uma amiga minha, babadeira, boca de se lascar no tema da festa esporte fina aí, já sabe minha sobrancelha tá na tragédia, mas eu não tô com medo, não vou com make, vou com meu cabelo assim natural, ai gente, penso no calor, a gente tenta bancar a fina, mas meu amor, tem reggae não viu, ai, é foveira mesmo viu, a gente quando tá foveira, a gente é feliz, porque a gente não pode sentar direito, não amassa, eu já me joguei ali na... Gente, eu não apareci aqui hoje, porque o dia hoje foi corrido gente, muito corrido, é, na, pra, a organização da manhã, no café da manhã, no dia das mulheres, vou fazer pras meninas aqui na roça, então foi muito corrido, não teve tempo gente, muita correria, vai num canto atrás disso, vai num canto atrás daquilo, vai, ai, liga pra fulano, liga pra você, é muita coisa gente, tô, fiquei tempo de ficar doida hoje, a roça na estrada, é, manhã sai, eu fui no lugar aí com Maria José, as duas.